O almoço faz parte das comemorações da conquista do título da Série C do Brasileiro. Olha que o Vila Nova já esteve por aqui há menos de um mês, quando conseguiu o acesso. Espero que o ano que vem a gente possa vir, mas é subindo para uma Série A. Esse clube de massa precisa disso, é um clube que merece estar em uma Série A. É muito meritório o fato do Vila ter se esforçado tanto, ter saído lá de baixo e conquistado o campeonato da Série C. Com acesso à Série B, depois de muito esforço, muito treinamento e muita garra. No almoço, o tema futuro do Vila Nova roubou a cena. Márcio Fernandes tinha uma reunião para definir se seria o técnico do clube em 2016, mas ela não aconteceu. Não, não teve conversa. Por quê? Porque a partir do momento que o nosso presidente, nós iríamos iniciar a conversa, se ele falou que ele não iria ficar mais, aí eu não tinha como dar sequência à conversa, até porque ele é a pessoa máxima do clube. Eu não sou mais treinador do Vila. Eu fui treinador até agora. O assunto eleição também chamou a atenção. Carlos Alberto Barros concorre à eleição do Conselho Deliberativo mais uma vez com o empresário Ercival. Disputa que não foi bem aceita entre os dirigentes do clube. E essa indecisão do Guto também em relação à presidência executiva? É porque ele ficou chateado. Nós fizemos o acordo e aí o acordo foi rompido e ele ficou chateado. Segundo Barros, era para ter apenas uma chapa na disputa da eleição do Conselho. Por isso, a chateação da maioria. Surpreso de ter a concorrência, porque no final da semana passada foi conversado com o Guto e com o Ercival que ele iria fazer parte da nossa chapa, que ele iria abrir mão. E aí depois, a surpresa ontem, ele voltou atrás e montou uma chapa. Meu nome nunca esteve ligado ao Carlos Alberto Barros, não por nenhuma falta de respeito a ele, de forma nenhuma. Houve uma tentativa de composição, mas essa composição não foi feita bem costurada, inclusive com os outros pretensos candidatos, porque o seu Carlos Alberto Barros, ele tinha dito para todo mundo, para vocês da imprensa e tudo, que ele não era candidato. Então, lançou-se três chapas, do Gésio Oliveira, do Wilson Balzac e a Minna. O assunto acabou refletindo até no grupo de jogadores. Eu fico triste, porque eu acho que a partir dessa semana já tinha que começar a ser feito um planejamento para 2016, porque, como eu falei, não adianta você ter um ano maravilhoso de conquista, como foi em 2015, sendo que em 2016 você já começa com esse tumulto todo. Depois das declarações, a hashtag FICAGUTO está bombando nas redes sociais.